Na Operação Pantanal, são mais de 250 estudantes e professores de 25 instituições de ensino superior de todo o país. A descontração faz parte da rotina. Afinal, os jovens são maioria aqui. E falando em maioria, 60% dos rondonistas desta operação são mulheres. Eu decidi abdicar desse meu tempo na universidade para poder vivenciar toda essa experiência maravilhosa, poder sair um pouco dessa universidade, ter noção da comunidade em si, da extensão, e poder compartilhar um pouco do que eu sei e também aprender muito com as outras comunidades. E o projeto só começa com todo mundo preparado. Com a camiseta amarela e chapéu, eles deixam de ser universitários para se transformar em rondonistas. E tem como missão desenvolver ações transformadoras e duradouras para a população e a administração local, por meio de oficinas e atendimentos nas mais diversas áreas, como saúde, direitos humanos e trabalho. Aos poucos, a rotina desses estudantes se confunde com a dos militares. Na abertura oficial da Operação Pantanal, mais festa. E os rondonistas roubam a cena. O projeto Rondon é coordenado pelo Ministério da Defesa, em parceria com diversos órgãos. As Forças Armadas são responsáveis pelo suporte logístico e a segurança dos estudantes. Nós estamos exatamente, tá certo, podendo levar esse trabalho de grande alcance social que as Forças Armadas podem realizar e podem ajudar. Na ala 5 da Base Aérea de Campo Grande, os rondonistas puderam conhecer mais do trabalho desenvolvido pela Força Aérea Brasileira, antes de embarcar para os municípios. Acredito que seja uma oportunidade que eu não vou ter novamente na minha vida, algo que vai agregar tanto para mim quanto para a cidade, com alguém onde eu vou, para a população. Estou gostando muito dessa participação, juntamente com os militares, tem muita coisa interessante para ver. Murilo é professor e participa pela segunda vez do projeto. Ele conta que quando ainda era estudante, foi ao Maranhão com o rondon e a experiência mudou a sua vida. O projeto rondon me provou e comprovou que vale muito a pena atender a todas as pessoas. Que vale muito a pena você sair da sua zona de conforto, da sua casa e ter um olhar diferenciado para o outro. Para chegar até aqui, é preciso empenho e planejamento. Quem quer ser voluntário no projeto rondon tem que passar por um longo processo seletivo. As universidades encaminham as propostas de trabalho um ano antes do projeto acontecer e só os melhores são selecionados. Aprovada essa proposta inicial, os professores são convidados a fazer uma viagem precursora ao município. Então, muitas vezes, a proposta bate com as reivindicações do município. Mas, às vezes, eles têm coisas a acrescentar naquela proposta inicial, próprias da comunidade. Como as propostas, os rondonistas se dividem em grupo. Cada uma das 12 cidades do Mato Grosso do Sul vai receber representantes de duas universidades. A gente não deixa a nossa casa. A gente está lá na nossa casa, porque a gente organiza a casa como organiza uma operação também. Para que ela funcione. E isso que é o belo. A casa precisa andar sozinha e o município também precisa andar sozinha. Com certeza, esses jovens estão mais preparados daqueles que, porventura, ainda não tiveram oportunidade. A gente está lá na nossa casa.